Nesse vídeo vamos falar sobre a estratégia de ganhos no mercado de criptomoedas que mais fazem milionários nesse negócio, que é o hold. Eu vou dar um aulão aqui pra você sobre essa estratégia e também eu vou te falar aqui 5 criptomoedas que eu recomendo você comprar para fazer um hold aí e lucrar muito futuramente. Fala aí, tudo bom? O Jefferson de Santos aqui. E antes de ir para a tela do meu computador, para começarmos esse aulão sobre hold, onde você vai sair daqui tirando todas as suas dúvidas sobre essa modalidade de ganhos incríveis, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo aí, clica nele, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu estou sempre falando sobre esse mercado incrível de criptomoedas que vem mudando vidas, então se você se interessa nesse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo aqui para fortalecer e esse vídeo chegar a ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube. E faz o seguinte também, para ficar ainda mais por dentro de tudo, em primeira mão, de forma rápida, entre no canal do Telegram, link está na descrição. Lá dentro eu passo notícias em primeira mão, tudo que acontece no mercado que eu fico por dentro, eu vou lá e mando no canal do Telegram conteúdos exclusivos, então entre lá dentro para não perder tudo, beleza? E antes também de eu ir para a tela do meu computador, eu tenho aqui um recado muito importante. Nessa data que eu estou gravando esse vídeo hoje, estão abertas as vagas para o curso Segredo do Bitcoin do Ronaldo Silva, o link vai estar na descrição, aproveite, porque hoje na meia-noite termina o valor promocional, é um descontão que ele está dando, tá legal? E ainda você vai contar com os meus dois bônus premium muito top, então assim que você adquirir no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, me chama no WhatsApp, que está também na descrição aí, para eu mandar para você acesso aos meus dois bônus, que está muito legal, a galera vem gostando muito, beleza? Então bora lá para a tela do meu computador. Então já estou aqui na tela do meu computador para a gente começar essa aula aqui sobre Hold. Primeiramente, o que é o Hold? É a modalidade onde você compra criptomoedas como investidor, criptomoedas para longo prazo. Então se você quer comprar hoje uma criptomoeda ou um token para longo prazo, para daqui a um ano, dois anos, cinco anos, isso se chama Hold. Essa modalidade de ganhos se chama Hold, beleza? Então já entendeu aqui o que é Hold para você que de repente ouve muita galera falando sobre esse termo, sobre essa palavra, mas ninguém explica o que é. É quando você compra um token para longo prazo, uma criptomoeda para longo prazo. Você só vai vender daqui a bastante tempo, beleza? Vamos lá então, alguns pontos importantes aqui, ó. Criptomoedas que você mais acredita, são aquelas que você vai investir, beleza? Então aquelas que você mais acha que vai dar bom, que vai valorizar futuramente, são as criptomoedas que você vai investir para Hold. Análise fundamentalista, né, que você vai fazer, não precisa fazer análise gráfica, tá legal? Você não vai usar trade view, nada disso, você vai fazer uma análise fundamentalista. O que é uma análise fundamentalista, Jefferson? É aquela análise onde você vai analisar o projeto, vai analisar ali os benefícios do projeto, o propósito, né, quem está por trás, a equipe, todos aqueles pontos que eu já ensinei aqui no canal, você fazer uma análise fundamentalista. Se você não viu, procura aqui no canal que tem um vídeo onde eu ensino a fazer análise fundamentalista e lá eu mostro todos os pontos de uma análise, para você analisar um projeto e saber se esse projeto vai vingar ou não, beleza? Então, para a estratégia de Hold, como é a longo prazo, você vai analisar os fundamentos daquele projeto, beleza? Outro ponto importante, só vende quando valorizar acima do valor que você pagou. Então, o Hold, você nunca vai vender ele abaixo do que você comprou, beleza? Beleza? Você só vai vender quando ele valorizar e estiver acima do valor que você comprou. E outro detalhe também aqui, ó, não tem tempo determinado. Então, assim, Hold não tem prazo de validade. Ah, é dois anos, é um ano. Não. É o tempo que você determinar, que você achar legal para poder realizar o lucro. Então, ele pode durar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, não importa, né? Quem fez Hold do Bitcoin há dez anos atrás, hoje está milionário, porque há dez anos atrás o Bitcoin não valia praticamente nada. Valia centavos de dólares ou alguns dólares aí. E hoje, né, já está... Ou agora, nessa data, está dando uma corrigida bem legal, mas já chegou a bater aí 64 mil dólares, se eu não me engano. Então, assim, quem fez Hold durante dez anos de Bitcoin, hoje está muito bem de vida. Tá bom? Claro, se a pessoa realizou o lucro e se a pessoa conseguiu segurar, né, durante todo esse tempo. Tá bom? Então, não tem tempo determinado a estratégia de Hold. Detalhe importante aqui, ó, diversificar 70% da sua banca em moedas já consolidadas e 30% em criptomoedas novas promissoras. Ou seja, vamos dizer que você estipulou aí... Vamos dar um exemplo aqui, tá legal? Vamos dizer que você estipulou 10 mil reais para fazer Hold. O que você vai fazer? 70% desses 10 mil, ou seja, né, 7 mil reais, né, você iria investir em criptomoedas consolidadas. Aquelas que, né, que já são sólidas no mercado. Bitcoin, Ethereum, por exemplo, né. E outros 30% você vai investir em criptomoedas novas, em projetos novos que você fez uma análise fundamentalista e acredita que vai vingar muito. Tá legal? Assim você protege um pouco o seu capital. Porque você investir em projetos novos tem um risco maior do que você investir em projetos já consolidados, né. Porém, projetos novos, quando valoriza, a explosão de ganhos é muito grande. É muito maior do que projetos já consolidados. Tá bom? Então, vale a pena você fazer essa diversificação de investimento, né, 70% e 30%, beleza? Outro detalhe aqui, ó, entradas fracionadas. O que quer dizer isso? Você não precisa pegar a sua banca e já investir tudo de uma vez para Hold. Mesmo que ela seja para longo prazo, mas existe aquele Hold, de qualquer maneira, que a pessoa compra e larga para lá. E existe o Hold estratégico, que é o que eu vou falar aqui para você nessa aula. O que é o Hold estratégico? Exatamente isso. Você não vai entrar de uma vez. Você vai entrar fracionado. Ou seja, se você vai comprar mil reais em bitcoins, por exemplo, você não vai comprar de uma vez mil reais. Você vai comprar, você vai usar 300 reais e se caso ele baixar o preço, você vai comprar mais 300. Ou seja, fracionando, conforme a moeda vai corrigindo, você vai comprando mais na baixa. Quanto mais na baixa você comprar, maior será o lucro daqui a um tempo, tá legal? Então, esse é o Hold estratégico, beleza? Outro detalhe aqui, ó, tirar o investimento e deixar o lucro. Também faz parte de um Hold estratégico. Você pode, por exemplo, investir agora, principalmente nesse momento aí, ó, de correção do mercado, é onde nos dá oportunidade para a gente poder comprar moedas a longo prazo, para fazer Hold. Investiu? De repente o projeto valorizou, teve uma valorização aí, bateu a alta histórica da moeda e tudo mais. Você pode realizar o lucro, né? Vender parte do seu investimento e deixar só o lucro. E aí você garante já, você já tira o seu investimento e deixa só o lucro. E aí você fica mais tranquilo e você pode até mesmo usar esse investimento para poder investir em outras criptomoedas, para poder aumentar ainda mais a sua banca, o seu portfólio ali de investimentos. Então, isso é um Hold estratégico. Ao invés de você deixar rolar para lá, né? Porque de repente, ó, como aconteceu com o Bitcoin agora. O Bitcoin bateu a máxima aí de 60 e poucos mil dólares e, né, teve a correção, caiu metade disso daí, né? Chegou a bater 30 mil dólares. Então, assim, um Hold estratégico seria o quê? A pessoa teria realizado o lucro quando bateu a alta histórica e, de repente, aguardar, corrigir para recomprar de novo na baixa e aí, ó, aumentar ainda mais a porcentagem de lucro. Isso é o Hold estratégico. E outro detalhe aqui também, usar o lucro para diversificar em outras moedas. Conforme eu já falei aqui, né? Você tira o seu investimento ou o lucro, né? E você pode, ao invés de gastar de bobeira, você pode aí diversificar investindo em mais criptomoedas e aumentando ainda mais aí a sua banca, né? O seu portfólio de investimentos para futuramente, daqui a alguns anos, te dar um retorno ainda maior, tá bom? Então, isso é estratégia de Hold e de forma estratégica, tá legal? E eu vou mostrar para você, eu vou indicar para você cinco criptomoedas que eu posso falar para você que você pode investir para Hold, para Hold, não é para amanhã você realizar lucro, não, é para daqui a alguns anos, você pode investir nelas que a tendência delas te dar um lucro é muito grande, que são as cinco principais criptomoedas que estão aí consolidadas no mercado. Eu vou te mostrar aqui agora, como que você encontra elas? Aqui, ó, no CoinMarketCap, no ranking do CoinMarketCap. Olha só, se tem cinco criptomoedas que eu poderia indicar para você fazer Hold, para você fazer de forma tranquila, são essas daqui, ó. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano e Ripple, a XRP. Essas cinco do top 100 aqui são projetos já consolidados e que te dão uma segurança maior. Claro que não existe nada 100% garantido nesse mercado, é um mercado de alto risco. Porém, para Hold, que é uma estratégia mais tranquila, inclusive é uma estratégia mais recomendada para iniciantes, porque os riscos diminuem muito, porque é longo prazo. Então, mesmo que ao longo desse tempo a moeda dê uma desvalorizada, o que importa é o longo prazo. O que importa é quando chegar lá na frente, ela está valendo mais do que você comprou agora. Então, são cinco projetos já consolidados que eu recomendaria tranquilamente para a Hold. Tá beleza? Então, você pode dar uma analisada e ver se vale a pena para você estar investindo para a Hold. E quando a gente trabalha com a estratégia de Hold, é recomendável também a gente deixar em uma carteira, tá bom? Porque fica mais seguro, mais tranquilo. Por exemplo, se eu investir, eu posso comprar essas moedas aqui na Binance. Estou aqui na Binance aqui, né? Eu posso comprar essas moedas aqui para a Hold e deixar aqui dentro. Porém, vai que de repente um dia acontece da Binance sair do ar, de dar algum problema com a Binance e tudo mais, e aí como é que fica? Então, fica mais seguro você deixar em alguma carteira. E aí, existem algumas carteiras que eu posso recomendar para você. Existe a Trust Wallet, que é uma carteira que você pode usar. A Exodus também, eu tenho aqui instalado no meu computador a Exodus. Tem também aqui, essa daqui que é uma extensão do Chrome que você pode colocar, que é essa daqui, aqui em cima, tá vendo? Se eu não me engano, é a Binance, isso, é a carteira da Binance, Binance Chain, tá bom? É uma carteira também que você pode usar, você pode instalar. Se eu não me engano, ela tem aqui na Binance, deixa eu ver. Eu não sei se foi daqui da Binance que eu baixei. Aqui tem a Trust Wallet, tá vendo? A carteira de criptomoedas oficial da Binance. E tem também a Binance Smart Chain, que é um... Que você pode baixar tanto no celular, como também aqui, uma extensão do Chrome. E aí, você pode comprar aqui na Binance e depois mandar, né? Colocar o código da sua carteira lá e mandar para a sua carteira, aí para deixar guardadinha, beleza? Se você, de repente, tem dúvida sobre como mandar uma criptomoeda para uma carteira, você pode deixar nos comentários abaixo desse vídeo, falando aqui que você quer um vídeo ensinando a mandar tokens ou criptomoedas da Binance para alguma carteira, que eu possa estar trazendo um vídeo específico sobre isso, para não embolar aqui os assuntos, tá legal? Então, se esse vídeo bater aí uns 200 likes, pelo menos, ou você deixar nos comentários abaixo aí que quer um vídeo que eu ensino a transferir moedas para a carteira, qual carteira usar e tudo mais, deixa nos comentários que eu posso estar trazendo um vídeo sobre esse assunto aí, tá bom? E aí você tem uma segurança maior para poder deixar as suas moedas guardadas, caso dê algum problema com a Binance, alguma coisa. Claro que é bem difícil, né? Binance é uma das maiores plataformas de criptomoedas, mas nada é impossível. Está mais segura na carteira do que na Binance. Binance é mais para você fazer outras modalidades de ganho mais rápidas, para você não ficar também tirando e colocando na carteira toda hora, até porque quando você joga para a carteira ou tira, existem taxas. Então, carteira é mais para hold, para você deixar lá e esquecer, deixar a longo prazo lá, né? Ou se você quer fazer um hold estratégico, você pode deixar aqui mesmo na Binance. Vai depender aí do que você quer fazer e do tempo que você tem disponível para trabalhar aqui dentro também. E essa estratégia de hold, muito mais do que isso, claro, né? Aqui eu dei um resumão para você, mas já deu para você entender aí como que você pode trabalhar com essa estratégia. Eu aprendi com o curso Segredos do Bitcoin. Vou mostrar rapidinho para você aqui, ó, que é o curso do Ronaldo Silva que eu fiz, que vem me ensinando tudo, tá legal? Aqui ele tem, além de várias estratégias de ganhos, olha só, um módulo exclusivo de estratégia de hold. E aqui eu aprendi exatamente como aplicar essa estratégia de forma estratégica, de forma mais inteligente, tá legal? E, claro, tem várias outras estratégias de ganho aqui, ó, Day Trade, Swing, Scope Trade, ou seja, muito conteúdo aqui dentro. Inclusive, aqui também tem, ensina a você fazer uma análise fundamentalista. E lembrando, né, que o curso está com vagas abertas aí, inscrições abertas, né? Termina em breve, encerra em breve, está com valor promocional. Então, assim, aproveite, entre, para você não ficar de fora dessa nova turma. Já tem uma galera entrando lá e muita gente, assim como eu, vai se especializar, vai se capacitar para esse mercado e lucrar muito, tá legal? Então, não fique de fora dessa turma. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário do vídeo fixado. através desse link que você é adquirindo, vai contar com os meus bônus. É só você me chamar no WhatsApp assim que você adquirir, tá legal? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, né? Muita gente me pediu um vídeo falando sobre estratégia de hold, explicar mais como que funciona essa estratégia. Tenho certeza que esse vídeo, ó, abriu sua mente aí e agora você sabe como trabalhar com essa estratégia incrível, que é a estratégia que mais deixa pessoas milionárias nesse mercado. Pessoas que investem hoje e daqui a alguns anos, quando realizam um lucro, tem um lucro enorme, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Like no vídeo se gostou. Deixe seu comentário embaixo do vídeo dizendo o que você achou dessa aula. Alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo do vídeo, beleza? Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Grande abraço, tamo junto e até a próxima no vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto